o alô galera bem-vindo ao meu canal novamente estamos de volta aí pessoal com fazendo novos vídeos né tem um tempinho no vídeo aí devido aos problemas que eu tive mas eu peguei até desculpa a vocês aí porque tinha muita mensagem estava assim sem poder tá respondendo certo mas agora vamos botar as coisas em dias e pessoal no último vídeo gostam dos últimos vídeos que eu fiz aí foi mostrando é como você é utilizar aquele resto de cimento velho que você ia jogar fora e você poderia estar utilizando para fazer vasos e eu gostei alguns vasos que eu fiz e eu já tô até até pôs umas mudas nele e olha aqui ó que eu consegui fazer mais pessoas com aquele resto de cimento é só usar a criatividade né usar a cabeça e eu usei a cabeça aqui e o resto do lado do resto que sobrou onde eu consegui fazer isso aqui ó que foram alguns efeitos para jardim e com esses esses copo melos aqui que é um efeito de cimento certo é que ó eu fiz outros modelos aqui com uma casinha depois eu vou fazer aí um chaminé etc dá uma mudada essa aqui também eu fiz um modelo diferente né eu fiz aqui também eu uso efeitos aqui você pode estar utilizando para sei lá para fazer um porta vela é o até enfeite mesmo para você pôr um vaso aí você usa sua criatividade né isso aqui era uma lancheira que eu ia para o lixo utilizei como um moldezinho tá vendo ela era assim uma lancheirazinha eu abri aqui então eu fiz isso aqui usei a criatividade aqui era um vasinho velho que ia para o lixo eu utilizei como um molde você pode estar fazendo com uma planta você colocar seus objetos pessoais de escola tesoura paneta etc certo não ficou bem acabado porque foi o primeiro que eu fiz pode observar que esses outros aqui ficaram bem acabado porque eu fui fazendo e fui pegando mais experiência também não ficaram bem mais acabado certo isso aqui era um pequeno que eu tenho um pedaço uma bota de um pouco tá vendo foi o que eu fiz aqui coloquei junto com o cimento nesse vazio aqui ficou bem interessante esse aqui eu não não pus um pouco mas pode tá fazendo com aquele com que você joga fora ele encerrado no meio aqui eu não puse você pode por sua plantinha ou pode como decoração no jardim ou na sua estante você pode fazer de erva aqui embaixo no fundo dele para não arranhar tá colocando como um uma de coração e esse outro aqui esse aqui na verdade é pessoal isso aqui é um pano de chão um pano de chão que é para o lixo que eu fiz aqui esse esse vaso aqui eu fiz mais aí também consegui até vender é um que eu fiz bem maiores desse mesmo modelo aqui esse estilo aqui quer dizer sendo esse aqui eu fiz para vaso mesmo é que eu tenho um um vasinho lá dentro e é furado e eu fiz uma bem maior duas vezes o tamanho desse eu acho bem maior eu vou conseguir ver essa pessoa bom pessoal é isso aí se você gostou da ideia e tiver interesse em ver como faz isso aqui é simples muito fácil fácil de pintar também os seus corantes deixando a caixa de mensagem aí porque eu só tô fazendo vídeo que o povo realmente tem interesse o povo tá pedindo porque tá muito repetitivo tem muito vídeo repetitivo e tem até com nós que estão repetindo o mesmo vídeo duas vezes eu não quero fazer isso que fica muito cansativo fica muito chato então se você tem um interesse quer ver um vídeo novo tem interesse em ver algum tipo de germinação algum tipo de planta como se você não sabe se você tem alguma dúvida manda pra cá deixa na caixa de mensagem deixa lá na página lá no blog que eu vou estar respondendo a vocês aí certo porque até então tava fazendo os vídeos aí bacana mas um pessoalzinho começar a criticar falar mal acho que não tem o que fazer e eu até me desinteressei um pouco mais voltou voltando aí não vou levar isso em conta não porque o que eu faço é porque eu gosto que eu não tô fazendo isso pra ganhar dinheiro porque se todo mundo sabe que o que eu ganho aqui não dá pra parar nem a mim nem a internet eu faço porque eu gosto porque eu acredito que isso vai vai vender bons frutos não só pra mim mas muita gente aí que tem tem interesse e confia no meu trabalho certo o pessoal isso aí muito obrigado um grande abraço um grande abraço de Deus e viva a natureza pessoal é o próximo vídeo